Massinha do feromônio em pó, ó a massinha ó, olha isso aqui ó, acabei de fazer aqui, agora eu vou mostrar pra você como é que faz essa massinha e vou mostrar o teste na pescaria pra ver se pega ou se não pega nessa lagoa, vem comigo. Fala pescador, aqui é o Eli do canal Pesca e Pros e olha só, a gente vai fazer essa massinha com feromônio e ela serve pra tilápia, vou usar isso daqui ó, você pode usar o recipiente que você tiver aí, se você for pescar outras espécies eu não garanto, pra tilápia vai servir, tá bom? Depois eu vou testar essa massinha que eu vou fazer agora aqui atrás nessa lagoa e vou mostrar pra você esse teste também. Fica comigo até o final do vídeo pra você ver o teste e ver se vale a pena fazer ou se não vale a pena fazer, beleza? Então vamos lá, vamos pro modo de preparo dessa massinha. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de um recipiente pra poder fazer a massinha, tá? Então eu vou usar esse daqui ó, você pode usar o balde, o que você tiver lá pra fazer a massinha. E o primeiro ingrediente vai ser esse daqui ó, massinha do Messiano, essa é uma massinha pronta pra tilápia, depois eu vou te explicar como que você compra essa massinha aqui, tá? Essa massinha é pronta pra tilápia, depois a gente vai pros próximos ingredientes aí ó. Vou abrir o pacote aqui ó, tá ventando um pouquinho hoje, mas acho que o microfone ele vai ficar, vai funcionar bem. Como eu vou testar bastante, vou despejar o pacote todo aqui dentro ó, ó, meio quilo de massinha. Agora o feromônio que eu vou testar é esse feromônio aqui ó, feromônio em pó. Depois eu vou te explicar como que compra esse feromônio também, tá bom? Então eu vou jogar aqui agora, vou abrir o potinho ó, abrir o potinho. É um negócio bem cheiroso ó, cheira. Tem um cheiro, tem um cheiro bem forte. Ó, o potinho ele tem 200 gramas, eu vou jogar metade do potinho aqui dentro. Ixi, olha o tanto que eu joguei. Joguei quase o pote inteiro, agora não vai ver se esse trem funciona ou não funciona de verdade. Ó, misturei os dois feromônios com a massinha. Agora eu vou misturar com a mão. Essa é a massinha base de P40 eu acho, a base de ração tá? De tilapia. Muito boa a massinha do Messiano, recomendo. Tô misturando aqui com a mão. Se você quiser comprar a massinha, já já eu vou te falar como é que você vai comprar essa massinha, tá? Mas o link vai tá lá embaixo na descrição também. Você pode clicar lá e comprar direto do Shopee. Ó, misturando bastante o feromônio. Quer saber de uma coisa? Ó, ó. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo? Vou jogar o feromônio todo aqui dentro ó. Que se dane, nós vamos descobrir se esse negócio presta ou não presta. Misturar aqui agora, ó. E agora que a gente já misturou a massinha com o feromônio, o que a gente tem que fazer? Você vai acrescentando aos poucos água do local da pescaria. E vai amassando ali, sovando, pra dar o ponto de você pescar. Quando você quer saber se essa massinha vai pegar mesmo, você quer ver o teste com ela? Dá uma olhada neste vídeo aqui ó, da Liga da Tilápia. Eu tô te aguardando agora neste novo canal. Até a próxima! Tima!